Atenção emissora Jovem Pan Sati Aumente o volume e prepare-se Em 7 segundos, você vai conhecer Você vai ouvir As 7 melhores músicas da programação Jovem Pan A rádio, confira 7 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 11 12 12 13 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.